Opa, apareceu ali o bichinho ali embaixo, rapaz, que que é isso? E aí, curiosidade, aqui é o DaRick, sejam todos bem-vindos ao Crate, tá bom? Can't be on. E esse vídeo eu estou gravando no mesmo dia que eu gravei com a Yu, então eu ainda não vi os comentários de vocês. Mas, com certeza, eu vou dar uma melhorada naquilo ali. Inclusive, eu tô pensando em pegar com a cabeça customizada, só pra deixar direitinho. E se eu pegar com a cabeça customizada, eu consigo botar um balãozinho aqui fora, velho. Vai ficar perfeito. E ele só aparece um pouquinho, tá ligado? Tipo, só de vez em quando. Bem do jeito que a gente fez aqui. Mas eu tô pensando, mano, pra deixar direitinho, né? Pra deixar bonitinho. Eu acho que vale a pena. Mas, isso não será feito hoje. Hoje a gente tem que fazer muitas automações. Hoje, a gente vai fazer a era do silicone. Então, rapaz, dá pra dizer que a gente vai ficar turbinado. Bom, silicone é usado pra muitas coisas. É um material muito versátil, não é verdade? Tem gente que até põe no corpo. Você sabe onde é o lugar que os homens mais põem silicone? Com cirurgias plásticas. Você já deve ter imaginado, né, rapaz? Talvez no peitoral, ficar fortão, nos bíceps. Não, rapaz. É nas panturrilhas. É sério. O lugar que os homens mais põem silicone é na panturrilha, mano. Eu, quando eu soube disso, eu ri demais. Na moral, eu ri demais. Mas, beleza, beleza. Vamos julgar aonde a pessoa quer ter mais volume. Vamos falar agora de silicone industrial, que é o nosso caso. Porque a gente tá fazendo fábricas, né? É? Vamos lá, então. Aqui. A gente vai ir até essa parte aqui, ó. Que é o silicone. A gente vai precisar fazer duas máquinas. Uma dessa aqui e outra dessa. Será que eu vou conseguir fazer isso hoje, cara? Talvez sim. Talvez não. Mas eu acho que sim. Eu acho que sim. Se a gente se dedicar, a gente chega até essa parte aqui. Aí só vai faltar mais uma parte pra fazer os chips todos e completar o capítulo 4. E finalmente usar o Applied. O tão esperado Applied. Que eu tô louco pra mexer, pra descobrir como é que funcionam as coisas e tudo. Porque eu nunca mexi com ele, né? Então, vamos relembrar o que a gente precisa fazer. A gente precisa de uma farm de areia. Hum, eu já tenho. É verdade? A gente tem areia porque a gente faz TNT. Show. A gente também precisa de madeira. Hum, eu já tenho. Eu tenho uma farmzona de madeira ali. Show. Tá, o que a gente precisa fazer com cada um desses materiais? Vamos ver primeiro a areia. Pra fazer essa bola de areia aqui, a gente vai precisar botar areia num Fluid Ecapsulator. E aí sai aí a bola, né? Tem que ter água também, beleza? Aí depois a gente vai ter que drenar essa água, porque ela vai estar molhadinha. E aí vai sair areia fina, como se fosse um líquido. E vai sair também Sun Chunks, que é como se fosse a parte mais dura da areia. Aí depois a gente vai ter que juntar com o Earth Charge, o Sun Chunks, no Induct to Smelter, pra gente ter a areia purificada. Lembra que esse carinha escuro aqui é a produto final dessa máquina que tá atrás de mim ali, ó. Aí inclusive já tá lotadinha de item. Aí com o Petrified Sun que eu acabei de mostrar pra vocês, e misturando junto com aquela areia fina, que a gente vai... do dreno, né? Lembra do dreno? A gente consegue botar no amassador e fazer esse cara. Só que a gente precisa de um Coke Chunks. É aí que entra a parte da madeira. O Coke Chunks é esse cara aqui. Ele começa com a madeira, que precisa ser transformado em charcoal, que é carvão vegetal. Aí com o carvão vegetal a gente consegue colocar num pyrolyzer. É, na verdade pode ser qualquer carvão, né? Ó, aqui o carvão vegetal. E aí ele faz o Coke e ele extrai um líquido aqui estranho, que não serve aparentemente pra nada. Depois disso a gente tem que passar numa pequena linha de produção, esse tal de Coke, que eu não sei a tradução, duas vezes. Tem que passar aqui o líquido e depois serrar. Líquido e serrar. Aí vai sair aqui o Coke Chunks. E esse Coke Chunks ele é usado pra fazer esse cara aqui, que é a base do silicone. Aí depois pra fazer o silicone, finalmente a gente consegue botando de novo no Inductual Smelter, junto com um Ice Charge. Esse Ice Charge é o produto final dessa máquina desse lado aqui. Nossa, é bastante coisa, né? É, mas as etapas são bem simples. É só botar numa máquina, tirar e tal. Então eu acho que a gente vai dar conta. E aí vai ter gente falando, mas isso aqui não é silicone. É sim, é uma parte do silicone. O silicone é o produto final depois disso aqui, tá? Só pra avisar aí. Ah, enfim, é só os nomes dos negócios. Tanto faz, né? Beleza. Vou começar aqui então a projetar essas máquinas. O bom é que a areia já vem daqui e a madeira já vem de lá. Eu poderia fazer com chutes. Poderia? Poderia usar essa tecnologia arcaica de ventiladores puxando os itens como aqui? Poderia? Mas não, não vamos fazer isso não. Vamos puxar com um Ender Chest. A gente tem que fazer um Ender Chest pra areia. Aqui já tem areia. Então... Os meus últimos neurônios restantes aí dizem pra mim simplesmente trocar esse barril por um Ender Chest. Tá, mas dá pra... Meu Deus! Errei duas vezes, não consigo clicar. Ah, é por isso. Então o que que vai acontecer? Ele vai começar a encher aqui de areia, né? E aí a gente vai conseguir pegar areia nesses outros Ender Chests que eu botei errado. É, e a gente pode botar um lá em cima e já é. Então quando tiver cheio, ele mesmo para já a farm certinho, ó. O moedor aqui. Ah, eu acho que é perfeitão desse jeito. As farms aqui de baixo usam esse barril aqui como prioritário. Então ele recebe sempre madeira dessa esteira aqui. E aí tá sempre cheio. Então vamos fazer o seguinte. Vamos quebrar aqui também. E vamos tascar aqui o outro Ender Chest. Vamos botar ele assim, ó. Pronto. Agora é só botar a madeirinha aqui. Vamos começar então a nossa maquininha. Eu vou começar dessa vez pelo começo. Olha só que diferente, né? Eu vou botar aqui um lugarzinho pra gente poder botar água infinita. E eu já mostrei esse truque pra vocês do Accus Accumulator. Então a gente põe água nos dois lados aqui. Ah, não! Eu botei de novo no Slave, seu cabeção. Não, apaga meu fogo, não! Não, beleza. Nada problemático. Ok. Vamos colocar aqui. Beleza, ó. Ele já encheu de água e já tá com água infinita. Aí a gente vai colocar um desse Fluid Encapsulator na parte de cima dele. Que é pra poder puxar a água com o Modular Reconfiguration. Isso a gente fez igualzinho na farm ali de bolinha de neve. Certo? Certo. Só que esse cara vai ter um outro papel também. Porque aqui em cima vai ter areia. Opa! Opa! Sim. Ele vai puxar a areia de cima e a água de baixo. Então a gente vai botar Auto Input em cima. Show! Entrou já a areia. E Auto Input embaixo. Show! Entrou a água. Legal. Depois a gente vai botar uns upgrades nesse cara. E aí esse cara aqui, ele tem que sair dele a bolinha, né? Só que ela não tá fazendo porque não tá energizado. Eu vou puxar isso com pipes. Ou então seria bom com esteira. É, esteira seria melhor. Mas daí a água não poderia estar nesse lugar. Bom, vamos botar a esteirinha aqui então. Eu botei a água aqui pra trás. Ele funciona igual. Desde que tenha duas águas em qualquer uma das laterais dele. Tá ok. Ok. Esteira aqui. Certo? A gente vai ter que botar num dreno. Lembra? A gente precisa que a bola passe no dreno pra drenar a areia fina dela. E sair aqui do outro lado um outro esqueminha. Que é os chunks. Acho que esse é o nome. Mas, como vai ter que drenar alguma coisa. A gente vai ter que botar um pump. Mas, em vez de botar o pump aqui atrás. Eu vou botar por baixo. Deixa eu ver se a minha memória tá certa. Eu acho que é aqui, hein? Droga, errei. Tá. Eu vou botar um pump por baixo aqui. Já que tem espaço aqui nessa área, né? Porque aqui vai ficar melhor depois de ligar o torque. Afinal, a gente tem que trazer o item. Drenar ele. E botar ele em uma outra máquina. Essa outra máquina aqui é um induction smelter. Pra, claro, entrar e sair disso aí. A gente vai usar funis aqui, ó. Show. Cara, só essa partezinha aqui, ó. Já faz o quê? Já faz da parte da areia até aqui. Inclusive, a areia líquida aqui, né? Liquid sand ou areia fina. Enfim. Agora a gente tem que fazer a parte da madeira. Cara, a gente precisa de uma coisa. Que pira os lasers. Que é o pyrolizer. Eu peguei essa piada do chat, tá? Que foi do Malisson. Só pra não roubar a piada aí. E a gente precisa aqui, ó, então, do signálio. Ele tá fazendo aqui já, ó. Pra fazer esse material, a gente tem que misturar redstone, cobre e prata. Eu já tenho o cobre e a prata aqui. E eu adicionei aqui, ó, o tanque de redstone. Pra cá, ó. E ele tá bombeando agora pra lá. E aí, tá, ó. Show de bola. Fazendo pra gente. Vamos já botar aqui pra ele já ir escorrendo. E já é. É bom de fazer já bastante. Porque daí a gente não precisa repetir esse processo, né? Parar de novo e tal. Mas, ó, tá aí a barrinha de signálio. Cara, parece que a parte da madeira também precisa de água. E eu não tô afim de ficar fazendo um cara desse aqui em cada lugar que precisa de água, né? A gente até já fez um aqui, ó. Na da bolinha. Já tem que fazer outro ali. Vou ter que fazer outro pra madeira. Né, 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 né. Vamos fazer um tanque. Um tanque de água, velho. É. Eu acho que esse é o ideal. Um tanque de água. Uhum. E o nosso tanque, ele vai ficar aqui. Nessa região aqui, mano. Pronto. Era disso que eu precisava. Mas a gente vai trocar a cor dele pra azul. Azul. E azul. Aí. Agora ele tem água aqui dentro. E ele é só bombear dele. Porque esse Undertank sempre vai estar recebendo água dessas bombas aqui. Pronto. Resolvido. Ó, pessoal. Só botar então aqui o tanquezinho de água. E botar pra sair. Já vai encher de água aqui também. Pronto. Não precisa mais daquele cara lá, não. Nem aqui eu preciso, velho. Eu vou tirar daqui. Muito bem. A parte da madeira eu vou botar um pouco pra trás aqui. Pra poder aparecer lá da frente, né. Ela é um pouquinho maior. Mas não tem problema também. A gente vai botar, acho que acima. Tá. Esse aqui é o cara da madeira. Esse cara, ele vai ter que tocar pra uma Redstone Furnace. Olha só meu inglês progredindo aí. Depois um Pyrolyzer. Assim. Então tem que vir desse cara pra esse cara. E depois desse cara pra esse outro cara aqui. Pra isso a gente vai colocar um Modular. Configuration. E a gente vai botar aqui, ó. Input. Então, Auto Input. Já botou lá, ó. Top. E aqui o Auto Output. Também vai estar habilitado. Então depois que ele assar, já vai sair pra cá pro Pyrolyzer. Tá. Claro que a gente tem que botar energia elétrica nisso aí, né, cara. Depois do Pyrolyzer. Ele vai ter que sair numa esteirinha. Então agora a esteirinha aqui. E essa esteirinha vai ter que ter um desses Spouts aqui. Pra gospir uma aguazinha em cima. Aí depois da água, ele tem que ser serrado. Com o sal. Aqui. Ou com o açúcar. Vocês que sabem. Não, brincadeira. O nome do item é sal. Ô, desgrama. Deixa eu ver se eu consigo girar. Aí eu sempre tomo um cor pra girar isso aqui. Ah, gira pro lado certo. Aí depois desse cara, ele tem que passar de novo no Sprout. Então a gente vai ter que botar mais uma esteirinha. Poderia ser Deployer? Cara, até poderia. Mas essa aqui vai ficar mais segura. Vai ser certinho. Eu tenho certeza que não vai dar erro. Então aqui mais um Sprout. Depois de novo mais uma Serra. Então eu vou botar aqui. E girar. De novo. Vai. Gira pra mim. Eu sempre tomo um. Aí. Aí, foi. Beleza. E aí teoricamente aqui vai ter uma terceira esteira pra poder sair daqui. Porque se a gente botar ele no sentido certo, ele vai girar pra lá, né. E aí a terceira esteira sai aqui o produto final. Qual que é o produto final mesmo dessa máquina? Cara, é isso aqui, ó. Esse cara. Coke Chunks. E agora a gente tem que juntar esse aqui com esse aqui. Ou seja, os produtos finais das duas máquinas nesse maluquinho aqui. Uau. E é por isso que eu gostei de fazer o Undertake de água, véi. Ó. Abastece aí, ó. Adeus tubulação pra água, véi. Nunca mais vai ter tubulação. Ó. Juntei as duas máquinas por essas duas esteiras. Como eu disse, tem que estar no Mechanical Press, né. Uma prensadora. Mas ela também precisa da areia fina. É. Lembra que a gente tá atirando por baixo esse cara? Então, eu botei um outro Undertake aqui. Que já tá conectado com esse Undertake aqui, ó. Aí aqui vai tocar pra cima. E aí vai fazer já o que tem que fazer. No caso, a gente vai botar uma outra esteira, mano. Pra sair o produto final disso aqui tudo. Top. Mas eu acho que eu estou me adiantando um pouco. Seria bom eu já botar energia nessas paradas pra ver se tá tudo certinho. Ou não, né. Pode ser que eu tenha feito alguma coisa errada. Mas antes de botar as energias, eu notei que esse Inductive Smelter, ele tem que receber os caras daqui. Então, a gente vai continuar usando Undertanks, Ender Chests e Ender Tudo. Porque essa tecnologia, ela é muito boa. Eu vou substituir esse barril aqui por essa frequência de Ender Chests. E aí aqui eu vou botar o New daqui pra lá. Vamos dar uma olhadinha nos barris aqui. Hum. É, ainda tá trabalhando. E a gente já tá entrando no dia 40. É verdade, velho. Dia 40. É. Vai lá. E o nosso diamantinho? Como é que será que está? Eu acho que já encheu, hein. Olha ali, rapaz. É. Vamos lá, então. Diamantinho... Não. Era ilusão idiótica. Mas... Ó... Não. Opa, tá indo bem. Tá indo bem. Eu acho que deve estar em 50%. Mais ou menos 50% do tanque já. Cara, diamante é caro, velho. Então demora pra trocar. Mesmo com as farms aí doidas que a gente fez. Demora, né? Sempre tem dois diamantes aqui no mínimo. Sendo assado. Mas mesmo assim, é muito diamante, velho. É muito diamante. Não que eu esteja chorando. Eu acho legal. Porque isso aqui demonstra o quão a gente é persistente, né? Mas beleza. Vamos continuar com as nossas máquinas. Botei primeiro a energia mecânica. E, cara, eu acho que eu tô melhorando nessas paradas. Porque, ó... Até que ficou bonitinho, esconditinho, ó. Não ficou um monte de coisa. E tal, puxa, não sei o quê. Deixei ali, ó. Meio stealth. A parte mais estranha é essa parte de trás aqui. Mas é necessário, né? Porque isso aqui tem que estar girando pro lado diferente. Então não tem muito o que fazer. Então ficou um pouco mais robusto. Ainda bem que ficou na parte de trás. As esteiras aqui encaixaram perfeitamente com os gearbox. Muito direitinho. Ó. Já tá com a prensa aqui também, puxando ali. Legal. Já tá legal. Agora falta só a parte elétrica, que é a parte mais fácil. Ó, já coloquei umas energias aqui, mano. E parece que já tá funcionando o negócio, ó. Essa parte aqui de cima tá puxando a madeirinha. E aqui tá botando pra cá. E já tá girando, ó. Aham. E aí tá saindo aqui. Ah, por que que ele... Ah, ele tá... Caraca, isso é lento, hein, o Operalizer. Isso é... Isso é lento pra caramba. Tá acumulando muito mais aqui, ó. Mas a gente nem botou upgrade ainda, né? Mas ó que legal. Aguou. Depois cerrou. Aí depois vai lá água de novo, né? Que é o processo. E depois serra de novo. Legal, cara. Legal. Só que eu não botei o filtro, né? Então deixa eu tirar aqui essa esteira pra não dar esse problema. A gente tem que botar uns filtrinhos aqui pra poder sair o material certinho. Senão vai começar a entrar item que não deve nesse Inducture Smelter aqui. E essa parte aqui, por que que não funcionou? Lá em cima tá indo lento, né? Porque não tá configurado, mas... Ah, tá. Tem que botar aqui eles... Extrai pela lateral. Então... Aí, ó. Foi. Foi, né? Ó a bolinha. Tira ali o líquido. Tá. Velocidade tá legal. Tá conseguindo tirar todo o líquido, eu acredito. Tá indo ali. Aí tá entrando aqui, ó. Na Smelter. Opa, entrou areia aqui. Não era pra eu ter entrado. Ah, é. É porque... Eu não tinha posto aqui, né? Direitinho. Agora tá certinho. Legal, cara. Legal. Vamos botar uns filtros pra ter certeza que isso aqui não vai bugar de jeito nenhum. Do tipo o quê? Vamos pegar essa bolinha aqui. Aí, né? Ah, não peguei o negócio errado. Me dá a bolinha. Me dá a bolinha. Aí, peguei a bolinha. Até é bom pra botar na mão pra gente poder... Provar pro modpack que a gente conseguiu. Esse cara aqui a gente vai tocar aqui. Se entra qualquer coisa, daí não buga, né? A gente consegue ver na esteira. Ó. Então ele tá vindo pra cá. Tá misturando já a carga ali da terra junto com esse cara. E já tá fazendo aqui. É. E aí já tá aqui. E ele já tá misturando, ó. Top. Então, peraí. Ele misturou o quê? Ele misturou esse cara aqui, ó. O Silicon Compound. Deixa eu tocar aqui de novo isso aqui. Beleza. E agora a gente vai botar isso aqui como filtro aqui. E aqui. E aí, de novo, ligar a esteira, né? Certinho. Agora sim vai sair certo. Legal. E agora aqui. Ah, faltou energia nesse lado. Beleza. Tá aqui, mano, ó. O silicone. Não, é silício. O certo é silício. Mas tá aqui, o silício. Craftando, então. Certinho. A máquina deu certo. E, cara, ficou bonita. Ficou. Cara, ficou jeitosinha. Muito jeitosinha. Porque ela é toda bonitinha. Né? Como eu disse, ela não ficou com um monte de coisa em cima, embaixo, dos lados. Não, cara. Eu gostei muito disso aqui. Vamos dar uma olhada agora nos gargalos. Não é verdade? A gente quer melhorar isso aqui. Primeiro eu vou botar esse upgrade em tudo, porque sim, é porque é muito bom. Então, tascar aqui em todas as máquinas. E depois a gente vai dar uma regulada no que é mais lento, o que é mais rápido com esses caras aqui, que também aumentam normalmente a produtividade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha só. A fornalha de redstone. Já está com upgradezinhos. Legal. Mas está ficando parado aqui, ó. E esse cara parece que está demorando mais. Então, e se eu botar mais um aqui? Aham. Parece que você acelerou o seu processo, não é verdade? Vamos ver se a fornalha de redstone perde ou não. Ela ainda está ganhando, cara. Ó, estão vendo? Não, na verdade, agora ela ainda está empatando mais ou menos, né? Não, eu acho que esse cara deve receber mais um upgrade. Aham. Ah, e esse líquido aqui eu tenho que tirar ele fora, velho. Ele vai ter que ir fora. A gente vai botar um nullifier ali atrás dele com... Ou embaixo, né? E aí a gente configura. Eu acho que essa velocidade está legal. Aham. Ó, que agora o gargal está sendo aqui. Tá, mas se o gargal está sendo do jeito que giram as coisas, a gente pode aumentar aqui. Não é upgrade do termal, mas a gente pode aumentar para 64. Ó, beleza. Agora está bem mais rápido as coisas. Legal. Essa parte de cima deixaremos assim. Vamos olhar a parte de baixo. Uhum. Está esperando aqui, porque quando tira o líquido dessas bolinhas, ele gasta lá. E ele é extremamente equilibrado. Ele dá 500 aqui e gasta 500 lá. Então, eu não preciso me preocupar se tem alguma coisa acumulada aqui ou não. Eu quero dar uma olhada aqui agora se o Inductive Smelter está dando conta dessa velocidade aí de dreno. Está entre 13 e 14. Agora aumentou para 15. Agora está 14. Ah, não. Sacanagem, velho. Parece que o Inductive Smelter pode receber um upgrade. Ah, é verdade? Hum, parece que sim. Agora ele vai equilibrar. E aqui já está vindo o silicone. E está vindo... É, numa velocidade rápida, né? Não está o mais rápido possível, mas está rápido. Eu acho que é um rápido o suficiente. Gostei dessa produção. Assim, eu acho que está bom. Eu fiz no último ajuste aqui, ó. Eu botei um nullifier. Que é como se fosse uma lixeira. Tudo que é bombeado para ele, ele exclui. Ou então, se tu botar o item aqui, por exemplo... Vamos supor que eu não queira mais esse pump. Aí ele não exclui automático. Eu tenho que apertar nesse botão, né? Mas eu quero isso. O que eu não quero é isso aqui, ó. Aí, foi, né? E esse cara aqui, ele tinha parado de funcionar quando chegou aqui na metade do óleo. E eu fiquei tipo... Tá, mano. Tu tem mais metade do tanque para funcionar. Provavelmente é alguma coisa bugada, né? Mas está aí. Está funcionando tudo certinho. E o mais legal é que quando começar a faltar a carga da terra... Ou então, o Ice Charge aqui, né? Que é a carga do gelo. Essas paradas aqui também vão ligar. E isso é muito top. E está tudo conectado para chegar ao resultado final aqui. Quando isso aqui encher, ele vai mandar parar a máquina, né? Já com aqueles sisteminhas que a gente gosta de fazer aí. De deixar tudo paradinho quando não está sendo usado. E agora, pegar na mão para ter a conquista. Aê, rapaz. Tudo certinho, hein? Mano, olha só. A gente andou tudo isso aqui rapidamente. Esse episódio rendeu para um caramba. E agora só falta essa parte aqui para a gente ter os chips infinitos. E com os chips infinitos, finalmente, o Applied. É, altas transformações aqui na fábrica, hein, galera? Mas isso eu vou deixar para um outro episódio. Se vocês querem ver isso, passa aqui amanhã. Porque a gente vai continuar progredindo no Modpack. É isso aí, pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.